Cara, eu vou iniciar um vídeo aqui, que nem estava esperando iniciar agora. Nós estamos voltando lá do extremo norte do Brasil, lá de Tepequém, em Quim-Roraima. Agora nós estamos voltando tudo de novo até Amazonas, em Manaus. E nós estamos agora exatamente dentro da reserva indígena. Uau, Miriatroari. Cara, vocês não vão acreditar que nós vimos aqui agora, mano. Nós vimos uma onça, gente. Nós vimos uma onça pertinho aqui, velho. Está bem aqui. Ela está ali dentro, velho. Cara, eu queria mostrar elas para vocês. Não, mas só de ter visto já valeu. Vem cá, aqui não pode nem parar, mano. E eu parei e vou esperar um pouquinho para ver se ela aparece para mostrar a vocês a onça, mano. Coisa mais linda do mundo. Nossa, essa era bonita, viu? Nós vamos ter que esperar um pouquinho aqui. Ficar caladinho para ela atravessar. Ah, que pena. Nós vamos ter que pegar ela atravessando aqui. Meu Deus, galera. Olha lá, galera, ela ali. Olha lá, galera, ela ali. Uma onça, mano. Olha lá. Que linda. Que coisa mais linda, mano. Nossa, eu não acredito que ela viu uma onça, caralho. Você viu? Que top, mano. Cara, até agora nós não acreditamos que nós vimos uma onça perfeita, velho. Com a coloração perfeita, atravessou a rua aqui agora. Caralho, que linda. Aqui tem muitos bichos. Eu ainda desci do carro para conferir, mano. Ela está andando por aqui, ó. Olha lá. Mais bicho cruzou lá na frente, mano. Nossa, tem mais bichinhos por aí. Aqui é muito, galera. Muito, muito. A onça está bem por aqui, ó. Cara, a coisa mais linda que a gente acabou de ver. E deve ter mais para cá. Ela veio daqui, ó. E atravessou na nossa frente, mano. E lá na frente tem mais alguns bichinhos pequenos passando lá, ó. Surreal, mano. A Nara até se emocionou aqui. Emocionei, gente. Eu sempre quis ver uma onça, né? Cara, a gente viajou o Pantanal quase inteiro. O que tinha de estrada lá nós fez e nós não conseguimos ver uma onça. Nós só ouvimos. Nossa, se ela passasse na frente. Mas nós não vimos. Nossa, foi muito linda, gente. Eu filmei ela aqui, mas eu estava tremendo tanto que a filmagem ficou assim. Mas... Ah, eu tentei filmar aqui, mas desfocou. A Nara queria olhar com meus próprios olhos sem ser na câmera e tirou do foco dela. Mas deu para mostrar a vocês mais ou menos a onça pintada, mano. Nem acredito. Aqui em Roraima. Nem acredito que eu não vejo aqui. Cara, que doideira. E nós estamos aqui, ó. 60 quilômetros da divisa do Amazonas com Roraima. A divisa pega no meio dessa reserva. O negócio é que a gente queria atravessar a reserva de manhã cedo para ver os bichos passarem. E agora é meio dia e meio, mano. E lá passou. E olha, o pessoal parece que está muito correndo. Correndo demais. Aqui tem várias placas para... Tem várias placas para você passar devagar, porque tem muitos bichos. Tem anta, tem capivara, tem cutia. Tem de tudo. A natureza aqui é uma natureza, tipo... Mano, tem igual. É uma reserva sinistra, mano. É por isso que é proibido parar também. E de noite aqui, nessa rodovia, não pode transitar. Essa estrada aqui, essa parte, fecha às 6 horas da tarde, da noite, né? E abre no outro dia às 6 também? É. Então de noite não pode entrar. Nós vamos ficar aqui por aqui mais alguns minutinhos para nós ver se não consegue avistar mais alguns passos delas aí. É. Que doido, mano. Que doido, que doido, que doido. Eu paro o carro, mano. Mais uma aqui, rapaziada. Eu vou tentar parar aqui na frente. Espera aí. Não, ela vai atravessar. Calma. Vai, calma aí que eu vou parar aqui. Olha lá, ela lá. Eu vou até desligar. Olha ali mais uma, galera. Nossa, o geladinho da onça, mano. Que linda. Mais uma. Essa aí é a filhote, hein? É. E ela está subindo. Achei que ela ia atravessar a pista. Caraca, que massa. Anda, nega. Atravessa. Mais uma, então. Parece que vem o carro. Essa aí é a filhote. E até onde ela vai? Tem que ver a mãe lá perto. Caraca, mano. Nós estamos vendo as onças da Amazônia. Caraca, eu vou ligar o carro. Vou atrás dela um pouco. Não. Se tiver mãe aqui perto. Aí vai ser mais massa ainda de nós ver. Tem que esperar pra ver. Caraca, velho. Olha lá, vai atravessar. Vai não, é porque tem uma... Ah, lá, ó. Vai, menina. Sai da BR. Nós vamos ter que ir atrás dela um pouquinho. Ai, sai da rua. Estou atravessando a rua. Vou pôr pra fora aqui. Vamos lá. Olha aqui, mano. Ela vai passar do lado dela, ó. Olha que maravilha. Olha aqui. Ela entrou aqui agora. Olha ali, olha ali. Que linda, mano. Coisa bonita. Foi lá pra natureza dela. Ah, que linda. Que louco, velho. Vou só encostar o carro aqui. Deveio que eu parei no meio do nada aqui. Cara, velho. Hoje é o dia das onças, hein. Pior que aqui daí a gente encostava muito não, ó. Nossa, mano. Não acredito que a gente viu duas onças. Duas onças. Essa aqui é um pouco menor do que a outra, né? É. Eu falei que a Nayara aqui agora. Eu queria ver a família. O pai, a mãe e o filhote. Agora eu vi o filhote. Mas tem uma filhote. Tem uma adulta. Caramba, que doideira. Nossa senhora. Eu vou descer até um pouquinho aqui do carro. Pra ver se tem alguma outra. Olha, tá parada lá na frente. A outra que o navio foi ali pra trás, ó. Mas não andou nenhum quilômetro. Parou aqui nessa subida. E nós vimos essa. Que incrível, mano. Que incrível. Nossa, mano. Sem palavras. Eu vou dar mais essa paradinha aqui pra nós apreciar mais um pouco, né? Quem sabe aparece mais uma. Mas aqui tá melhor. Deixa eu parar. E aí vem carro ali que tá meio foda mesmo. O acostamento que é ruim, ó. Tem essa valeta aqui, ó. Então vamos andar mais um pouco aqui dentro da reserva pra ver se a gente consegue avistar a outra. Ou outros bichos também, né? Cara, a natureza surreal aqui. Dá pra ver pelas árvores, né? Uma reserva indígena. Se não fosse os indígenas, não seria uma reserva, cara. Seria toda uma desmatação que o ser humano faz. Agora nós vamos devagarzinho pra ver se a gente encontra outro. Agora escuta o barulho desse pássaro. Que lindo. Parei aqui só pra ouvir o barulho do canto desse pássaro maravilhoso, né? É lindo, gente. Eu tô pasmo até agora que eu ouvi duas onças. Olha, e continua cantando aqui. Que natureza linda, vai. Vamos embora, continua. Nossa estrada. Ó, tem até arara. Olha, o canto fica cada vez mais forte. Olha, agora tá pertinho da gente, hein? Cara, eu sou louco com o barulho desse pássaro. É magnífico. Pronto, mano. Já parei, já ouvi bastante. É muito bonito, né, barulho desse pássaro? Cara, surreal. Bonito demais. Parece que tá choviando assim pra ele. É lindo. Top, velho. Vamos continuando. Olha. Nós estamos aqui uns 50 quilômetros ainda da divisa. Da divisa ainda. Roraima com Amazonas, cara. Ainda tem um bocado de... Chão. Chão dentro da reserva, né? É. Vamos embora. A divisa fica no meio da reserva. Será que tem mais? Não sei. Acabou de entrar. Que bonitinho. Acabamos de avistar aqui agora o macaquinho. O macaquinho bonitinho. Que tem aqui. É um preto. Como é que chama? Não sei o nome desse daí, não. É, tem o nome deles nas plaquinhas por aqui. E eu chamo de bugio, todos assim. Não, bugio é grandão. Todos os macaquinhos pretos que eu vejo. Bugio é bem grande. Esse aqui é os macaquinhos pretos, é pequeno. E aqui por toda a estrada tem esse... Essa passarelazinha aqui em cima aqui, ó. Não sei se vai focar pra vocês verem. É tipo... Olha só. Essa daí. Os macaquinhos passarem. É pros macaquinhos mesmo passarem. Ou os bichos, tudo que passa por cima, né? Esquilo, gambá, guaxinim, de tudo que anda em cima. Pena que não dá pra mostrar assim, porque eles passam muito rápido. A onça quase que não deu pra ver, porque ela escondeu. Só acho que ela foi de novo. Mas tem muitos macaquinhos por aqui. Capivara, anta, tamanduá. Tamanduá é a bandeira ainda, hein? Dos grandes, mano. Cobra. Cobra, sucuri. E o mais incrível? A onça. Vamos lá. Vamos embora. Continuando a estrada. Bom, olha só onde chegamos agora. Esse riozão aqui é o que divide os dois estados. Aqui, Amazonas. E aqui, Roraima. E o rio é grande, hein? Vamos lá do outro lado pra ver. Eita, riozão, hein? Ô, dá uma baita prainha boa ali, ó. Parece que ele tá baixo ainda, né? Tá vendo ali o barranco? Bem baixinho ainda. Nós paramos em cima da ponte, velho. Só que aqui em cima da ponte tem um acostamento. É bem grandão aqui. Foi uma parada bem rápida. E tá querendo chover aí o tempo. Lá atrás já tá caindo a chuva, mano. Vê que você não bebe nenhuma onça bebendo água, né? Caraca, será que não dá pra nós dormir ali não, hein? Riozão top, né, velho? Dá uma vontade de descer e dar um mergulho. Caramba, vamos tentar dormir aqui hoje, aí. Será que não dá, não? Hã? Eu acho que não. Será? Caraca, tá um lugar bom pra nós passar a noite ali hoje, velho. Ah, eu acho que dá, vamos tentar, não? Não dá, não. Hã? Eu acho que não dá, não. Será? É, lembrando que aqui é uma reserva indígena, né? Aqui não pode parar. Pode fazer nada, mano. Tem índios e tudo mais. É, né? Vai ser lombrado, né? Vai acordar a noite de madrugada e mandar nós embora. Deixei com isso não. E ali tem a placa, ó, das divisas. Lá na frente, lá, ó. Dá um zumbi. Olha lá, ó. A placa tá lá na frente, mas a divisa é aqui, ó. Esse rio aqui. E aqui é exatamente quase a metade do caminho da reserva indígena. Os estados dividem aqui. Tem um zumbi andando nele. Vai lá, para lá pra dormir. Não, eu podia perguntar aí. Caraca, mas tava um lugarzinho bom pra passar a noite aí. Mas vamos seguir mesmo. É melhor que ser acordado aí na madrugada pelos índios dando flechada na gente. Exagero. Não, peraí, peraí, peraí. Antes de nós seguir, nós achamos um macaco, mano. Em cima da árvore, lá, ó. Bem lá no topo do galho. Nós tava aqui esperando ele mexer pra ver se era um macaquinho mesmo. E agora nós chegou a conclusão que é. Que ele tá mexendo. Bem lá em cima, ó. Vamos embora, né? Pra ficar parado muito tempo que não. Eu não quis sair do lugar, mas ele... É, mas tá lá. O macaquinho. Simbora? Voltar pra Manaus? Simbora, então. Mas não vai chegar lá em Manaus hoje, não. Nós vamos parar um pouco mais pra frente aqui. Então, enfim, com o último pé aqui em Roraima. Chegamos na divisa de novo, ó. Roraima e Amazonas. Obrigado por tudo, Roraima! Foi muito bom. Estado top. No extremo norte do Brasil. Macaquinho, macaquinho, macaquinho. Ali, ali, ó. Aqui é um monte, galera. E a divisa de estado, tá bem ali? Aqui é os macaquinhos pretos. Aqui tem muito. Tem. Desce eles quietinho aí. Vamos seguir nossa estrada. Começou a cair umas gotinhas. Uma chuvinha, né? Pensa no pepinho fresquinho que tá aqui dentro da reserva. Nossa! Tá fazendo uns 18 graus agora. Tá bem fresquinho. Uma delícia. Esse aqui o sol sumiu e agora ficou nublado aí. Tá caindo as gotinhas. Nós já estamos quase chegando no fim da reserva aqui. E no final da reserva tem um posto de gasolina. E é lá que nós vamos ficar hoje. E agora já são aí aqui. Já são 3 e 15, cara. Nós mostramos a primeira onça quando começou o vídeo. Meio dia e meia. Era meio dia e 20, na verdade. Cara, já tem 3 horas que nós estamos andando aqui. E nós estamos de 60, de 50, devagarzinho. Só apreciando a vista. Curtindo aqui a reserva indígena. É muito bonito, né? Vocês têm que passar aqui por dentro quando vocês virem orar. Não tem outro caminho, né? É, só tem esse. Tem que passar por aqui mesmo. Mas enfim, vale muito a pena. É bonito demais essa natureza. E ainda dá pra ver as aldeias aí, ó. Aqui fica a aldeia. Aqui são as aldeias. Algumas, né? Ficou bem na entradinha aqui da reserva. E aí tem uma loja de artesanato também, né? Tem, se você estiver interessado em comprar alguma arte, gente, vocês podem parar aí e comprar deles uma arte indígena. E é isso, o fim. O fim da reserva. É muito bonito a reserva, hein? Vai pra cá também. Olha que lindo. É que dá esses rios aqui, ó. Com várias árvores mortas dentro. Ressecadas. É, da hora também. Nossa, é muito massa. E esse é o fim da reserva. É, fim da reserva, gente. Linda, linda reserva. Uma das mais bonitas que a gente já atravessou. Umas das, não. Foi a mais bonita reserva que nós já atravessamos, mano. É, verdade. Foi a mais bonita. Nós vimos muito bicho. Olha o papagaio agora. Vimos arara. Vimos esquilo. Nossa, vimos muito. O esquilo não deu pra mostrar, né? Ele correu. Deu, valeu o carretinho. É muito rápido. Mas é uma experiência incrível, né? Cortar essa reserva aqui é comi demais. A primeira vez que a gente cortou. Na ida a gente viu um tio, um macaquinho, aquele pássaro preto. É. Agora dessa vez foi sofrer a mente. Ai, foi lindo. Agora a gente vai parar num posto bem próximo daqui. É, o posto fica a 5km daqui, da entrada da reserva. Nós vamos pra lá agora, estacionar o carro pra nós passar a noite. E lá a gente conversa mais com vocês. Vamos chegar lá. E depois dessa aventura, encontramos uma árvore aqui pra não esconder dos pingos de chuva. E chegamos nesse posto que novamente já passamos aqui na ida pra Roraima. E agora na volta paramos de novo. E vamos preparar um rango aqui. Mas antes, vamos ir tomar um banhozinho. Porque aqui nesse posto tem um banhozinho 0800, mas é gelado. Vai tomar gelado? É, né? Tô pregando. É o único que tem, né? Vamos lá. Vamos tomar um banho e depois nós vamos preparar um almoço. Janta. Almo-janta. Bom, eu tô de banho pago. Pago não, apesar que foi de graça o banho, mas eu já tomei meu banho. Agora na era, foi lá também. Enquanto isso, eu vou ir temperando. Sabe o que hoje? Nós vamos comer? Eita. Hoje nós vamos comer peixe. Não comprei não, viu galera? Esse aqui eu pesquei. Esse aqui é um pacu. E esse aqui é um matrinchã. Já tá limpinho. Sem a cabeça, sem triplo, sem nada. Tá limpinho, sem escama. Aí é só temperar. Empanar. E mandar pra dentro, mano. Nós não mostramos essa vinda nossa, apesar que nós nem íamos filmar essa vinda de Roraima até aqui no Amazonas. Nós decidimos filmar pra dividir essa experiência que nós teve avistando a onça. Então, nós começamos a filmar lá e nós decidimos agora mostrar pra vocês o resto do nosso dia. E esses peixinhos aí eu pesquei alguns rios aí pra trás em Roraima. Nós veio acampando em dois rios. Bem legal pra dormir, uma prainha. A galera vai lá nadar, pescar, curtir. E nós paramos lá duas noites. Pesquei uns peixinhos, nós já comemos. E esses aí foram os que sobrou. E agora eu vou temperar ele aqui. Vou empanar. Daqui a pouco eu ligo o óleo ali pra esquentar. E bora comer arrozinho com peixe hoje, mano. Não tem muita escolha hoje não. Nós temos macarrão. Ou nós comemos um arrozinho com peixe. Então eu decidi comer um peixe. Porque esse peixe é uma trinchinha e gostoso, hein, mano. E pegar ele então. Eu não filmei o pescando, cara. Devia ter filmado isso. Mas tá bom. Vamos temperar ele aqui e vamos comer. É, deu até uns peixinhos bons. Uma trinchãzão. Esse aqui é pequeno. O que eu peguei ontem é bem maior. Aí nós fez ele ontem frito com arrozinho. E hoje, quando nós estávamos saindo de lá, nós pegamos esses aqui. Nós não, eu, né. Peguei um pacu e esse uma trinchãzinho aqui. Fora os pacuzinhos menor que eu peguei. Bem menorzinho assim, CDzinho. Soltei tudo. Peguei uns oito pequenininhos. Aí eu soltei tudo. Tô querendo fazer mais uns peixos assim, ó. Dá bom gosto de comer, mano. Os peixinhos maiores, carnudos, ó. Limpinho. Agora é só retalhar. Jogar um sal e um fubá. E já tá daquele jeito, ó. Temperado, empanado. E o segredo do tempero é... Sal. Não tem segredo. Só sal, mano. Esse é o tempero do peixe. Eles vão fritar aqui o rabo. Vamos fritar o pacu primeiro. Pacu grande, velho. Meio parmo. Eu gosto de fritar o peixe inteiro, mas é que não cabe o peixe inteiro. Panela é pequena. Fazer arrozinho aí. Porque eu tô numa fome, viu. Você tá doido, né? Tá o dia inteiro hoje sem comer. Sem comer não, né? Sem o almoço. Porque nós só lanchamos, comendo granola, banana. Só nas besteiras. Granola. Vamos esperar esse peixinho ficar preto. E o peixinho ficou pronto. Hum, nós compramos uma Coca-Cola ali. É verdade. Um veneno preto. Comendo uma coquinha. Geladinha essa, hein? Nossa, essa tá no naipe. Brincando. Geladaça. E esse aí hoje é nosso rango. É bem simples. É um arroz, farofa e peixe. É. Mas tá ótimo. Tá ótimo. Eu gosto demais de comer um arroz com peixe, ó. Hum, tchau. Eu vou tomar uma Coca-Cola. Vou lá colocar a minha comida também. Tem até um banquinho aí, ó. Tem cachorro também. Galera, tá aí. Oi. Que pena que hoje é peixe, cara. Não dá, né? Não sei se escadera. Ias, vai achar o espinho que eu deixei aí, ó. Safada. Bora comer. Já fui. Deixa eu tentar posicionar essa câmera aqui. Não tá muito bom não, mas tá bom. O cabelo tá crítico, então tem polboneca. O cabelo tá crescendo de novo. É, gente. Então vamos lá. Vamos encerrar esse videozão de hoje. É, foi isso. Nossa vinda aí de Roraima. Entramos de novo aqui no Amazonas. Estamos aqui no estado novamente. Como eu tinha falado, nós nem íamos filmar nada. Mas filmou de repente pra vocês verem a nossa reação da primeira onça que nós vimos solta na natureza. Até porque, né, gente, a gente tá tentando aí visitar essa oncinha desde do Pantanal. Cara, nós vivemos no Pantanal por três meses e pouco, mais ou menos, e nós não ouviu. Só ouviu. É, a gente dormiu no meio da mata e tudo mais. Dormimos na 319 também. E ficamos na esperança, na expectativa de ver a dona onça. Não conseguimos. E hoje, assim, nossa, foi lindo. Ela simplesmente apareceu, assim, na frente do carro. Foi a mais linda do mundo. E não foi uma só, foram duas. Duas onças num dia só. Gente, foi perfeito. Nossa, muito massa, né? Foi pra fechar com chave de Oroci e Roraima aí. Fiquei muito feliz de ter visto a onça. Saímos de Roraima e avistamos a onça ainda. É, foi... A gente passou aí pela reserva, né? Se chama o Almiri Atruari. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas é o nome. É uma reserva muito linda. Muito bem cuidada, muito preservada. Vocês podem ver que a gente nem parar a gente pode. Eles pedem pra não parar, pra não tirar foto, pra não filmar. Exatamente pra você não ficar ali dentro da reserva, né? Eu queria até dormir lá dentro da reserva. Ai, mas a gente hoje é amanhã não. Mas não acho arriscado. Então, nós viemos pra Cabo Posto de Gasolina e vamos passar essa noite aqui. Pra amanhã. Mas tem mais aventura. Tem. Amanhã a gente chega em Manaus. Eu acho que a gente chega em Manaus amanhã, né? Chega. Amanhã tá pertinho. Se nós não parar, é em Presidente Figueiredo. Tô pensando ainda. É, pra quem não ouviu, a gente fez um vídeo em Manaus. Fez um vídeo em Presidente Figueiredo. Fez um vídeo de Roraima. Então, assiste tudo lá, viu, gente? E agora nós estamos voltando pra Manaus. Porque agora nós estamos indo pra outro estado. Qual será? Hum... E será que a gente vai voltar pra 319 de novo? Ou por balsa? E agora? Vai ficar o próximo vídeo. Então vocês não perdem, não. É isso aí. Vamos descansar aqui um pouquinho. Porque hoje nós batemos um chão bom. E é isso, mano. Eu queria só mostrar a nossa reação. De avistamento da onça. E mostrar pra vocês ela também, né? Apesar que, assim, a câmera do celular não capta a beleza que é a bichinha, né? A cor que ela era direitinho, né? A maravilha. Mas é isso, gente. A gente viu ela pessoalmente e ela é maravilhosa. Lindinha. É isso aí. Então, enfim. Nós vamos descansar agora. E até o próximo vídeo. É isso aí, gente. Deixa o seu like aí, hein? Compartilhe, comenta e se inscreva no canal. Tchau.